As escolas retomam as atividades em Santa Catarina e a Assembleia Legislativa segue trabalhando para fazer do ambiente escolar um lugar seguro e acolhedor. O Parlamento vai analisar projetos com foco na proteção de alunos, professores e funcionários das unidades de ensino. E o Comitê Integra, criado pela LESC com a participação de mais de 30 entidades, vai manter o debate com a sociedade para a promoção da paz e cidadania nas escolas. E o Comitê Integra